Abertura Abertura Olá, gente. Eu gostei desse vídeo para mostrar uma área que justamente é o símbolo de Santos e que tem muita lista que às vezes não adoram o valor para a profissão ou para determinada atividade. Que é a pescaria. Abertura Abertura Que aliência, por dentro de uma extra cidade é... Importa ao menos de 3.600 toneladas de pescar por ano. Estou nervoso. Eu fiz o som desse vídeo para eles. Pessoal do ITP do TNBC e mostrar o trabalho dessas pessoas para conseguir. abertura Abertura Àbertura Amém. 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 Foi o vídeo. Eu usei a técnica de normal que ensinou pra gente. O que me tentava melhorar era todo, porque tinha alguns erros. Eu ainda tinha alguns erros de iluminação ainda. Mas... Estava preparando a minha ideia pra fazer um trabalho sozinho, a gente passou pra mim. Eu tive que me testar fazendo esse vídeo. Mais ou menos isso. Fala mais uma coisa sobre a técnica. Eu usei uma D3I. Um de 800. O que está tendo a distância de um ou de 32 anos? Mas, de privado de transporte, quanto tempo eu tinha... Ah, tinha... Comecei... Comecei com... Fiz os testes, com 3 segundos. Era muito rápido. Eu assumi pra 5. E a duração do trabalho em si. E a duração do trabalho em si? Quanto tempo durou cada sequência de fotos? Cada sequência? Não. No tom Mills... Você está falando do tom Mills, do trabalho, do final? No tudo? Cada vez. Cada dia de trabalho... Cada dia de trabalho, 5 horas, desde as 5h da manha, até às... os 11 fazendo teste até o final do dia três minutos bem, agora eu vou passar para a banca professora Márcia Oquida que está fazendo com o Perú te dá uma chance eu falei com o Dr. Paul ali, para quem achar que eu estou falando ele não tem que perguntar o que você tem que falar você tem que saber o que você tem que falar então eu vou te dar mais uma chance você tem mais alguma coisa para falar para a gente sobre o seu projeto de criação, o seu casal o que você tem, o que você fez, onde você foi como é que foi o seu contato com eles o VCT eu tento terminar com a criação pedir autorização para todos eles para fazer o projeto fiz os ensaios antes os quatro meses de ensaio qual os horários que o senhor você que o telefone mas o cara eu deixei ele há umas três horas da manhã a manhã, a pegada a chegada deles bem, primeiramente eu queria que você explicasse um pouco o que te motivou a fazer ele escavar o que o Terminal Pesqueiro e não em outros locais da cidade o que você, eu acho que outros locais primeiro está sendo muito fácil não sei se ele já fez e essa é uma área que eu não quero ninguém fazer espontaneamente para terceiros essas coisas e amanhã não foi explorado nesse repertório a gente queria fazer uma coisa diferente porque eu quis fazer uma coisa para eles inclusive porque eu vou deixar para o começo entendeu? e para você como foi essa a experiência? qual foi o saldo desse trabalho para você? pessoal a melhoria da técnica é que eu gosto muito você me perguntou se você poderia fazer uma Inter porque eu ainda não tenho condições de fazer eu tenho vontade de fazer mas é completamente isso o melhoria da técnica muito obrigado agora eu vou falar sobre o trabalho do Lucas o Terminal Pesqueiro é primeiro é falar sobre a importância do tempo que você avançou né é nós sabemos que a cidade de Santos é uma cidade que tem um litoral enorme né uma cidade que é banhada pelo mar e que portanto tem essa atividade de pesca como um setor forte dentro da sua economia porém pouco documentada então o mérito de se deduzar sobre essa ideia desenvolver o trabalho é muito importante e revela uma dedicação uma aplicação muito legal né sobretudo usando as técnicas da fotografia aplicando alguns conceitos tecnológicos ao retratar os trabalhadores no entanto não podemos deixar de relacionar algumas coisas que nós sentimos só é dentre elas é uma correta exposição fotográfica é uma avaliação maior de âmbitos de tomadas ainda que a técnica seja limitante mas a variação é sempre necessária é aplicação de cores você faz uma foto maravilhosa na abertura e não coloca ela variações dessas cores que são tão bonitas afinal de contas uma cidade no litoral com um visual tão maravilhoso deve ser retratada é a ausência de uma avaliação de lentes quer dizer desde a avaliação de âmbitos até a avaliação das lentes não permitindo que a gente tivesse uma visão mais detalhada do terminal né uma preocupação que nós temos também nós falamos sempre durante o curso ao usarem qualquer elemento que não seja de criação de vocês não só a citação do autor como a autorização do uso daquela daquele produto então uma preocupação não pra clora porque o o TFC não exige isso mas caso você queira dar uma sobrevida a esse trabalho sobre o autor da música então é importante que você tenha a autorização para a recoração dessa desse abertura para sentirmos falta de imagens mais que dessem uma avaliação mais sistemática do funcionamento do SoCard então por exemplo da mesma forma como você consegue mostrar a do plano geral as imagens faltou um detalhamento mais próximo para a gente poder entender aquilo que estava sendo feito né claro que nós começamos a escriturar o terminal da esquerda mas como é que a cara das pessoas como é que eles estão eles estão anéis estão se sentindo pressionados então isso com uma aproximação uma lente de aproximação te daria mais oportunidade de mostrar com mais detalhes assim como abertura do mercado quer dizer que manhã as três da manhã quando ele é aberto como é que está o pessoal em volta as barracas estão fechadas as pessoas estão chegando com o carregamento de peixe como é que ele é feito esse descarregamento de peixe a gente quer entrar nessa vida nesse dia a dia olha um tema tão rico né que poderia ser revelado também nessas fotografias mas ficou o peixe foi desejado então é é outra coisa é no seu relatório você fala sobre o bedlabs como se fosse algo que você tivesse encontrado na internet uma novidade olha o bedlabs a origem dele estava na origem do cinema o o o o o o o oit cento e setenta e seis não adquiriam os mecanismos para transmissão mas ele ali já estava concebendo um novo meio então é importante que a gente saiba disso através do relatório porque ali é o momento que você tem de mostrar o conhecimento que você adquiriu e como você adquiriu isso até a sua atualidade que hoje através dos mecanismos de automação das câmeras, sensores, disparadores com cromômetros é possível fazer com uma nova decisão tá não é necessário mais as cordinhas para disparar o obturador, basta um recadrador que faça isso por você e por fim é toda apresentação precisa de uma comparaça toda apresentação requer um treino é nós que somos professores estamos acostumados no dia a dia a falarmos em público e ainda assim ainda nos vemos diante de uma situação e a gente acaba treinando em casa então é muito importante que quando você vai para uma apresentação se prepare, leia, escreva em poucas linhas aquilo que você quer falar qual é o teu objetivo qual foi o resultado da tua experiência que você desenvolveu a que conclusão essa experiência que permitiu chegar para que isso represente para você de fato uma conquista uma aquisição porque todos nós aqui estudamos e chegamos aqui com esforço mas não pensemos nós não tínhamos passado por essa bronca pelo contrário nossas broncas eram mais exímulos do tempo e o desafio era muito maior porque tínhamos que citar referências históricas tínhamos que referência fundamentações etc então nós não queremos que vocês façam tudo isso mas queremos que vocês mostrem com clareza que vocês tirem e que todo mundo que está aqui e você sabe que aqui como você esteve em outras ocasiões existem alguns que estão aprendendo que querem saber mais dessa técnica que você desenvolveu então é muito importante saber expressar isso não só para isso mas para a sua vida aquilo que você vai enfrentar aqui para frente ok? e 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 Obrigado.